Olá pessoal, aqui em Falou Martes, estou aqui no estande da Mucoffee, a gente também está trabalhando com produtos, e apresentar alguns produtos para vocês de alta performance e limpeza da sua bike. Então, hoje eu vou começar aqui com a linha Fast Clean, Fast Action, que você pode fazer a limpeza da bike, a Bike Cleaner Concentrado, que utiliza água para render até 4 litros, enquanto a versão normal apenas 1 litro, limpeza rápida. Tem mais produtos, aqui no caso, a proteção de carbono, graxa, protetor, limpadores e cera de limpeza, lubrificantes tradicionais, como seco e úmido, no caso aqui, e as versões cerâmicas, que você tem à disposição também aí para vocês. E aqui embaixo, o refil de limpeza da versão de 5 litros de fio, em especial também aqui, vou aproveitar o gancho, vou mostrar para vocês o lubrificante oficial do Team Sky, que é o Hydrodynamic, que é o mais completo da série, já veio até com bico dosador também, tem a proteção contra o toal violeta, e é o modelo mais usado do pessoal dos times da ciclismo hoje. Produto sob pedido a Mucoffee, Max Bike SP, a sua Bike Shopping na internet. e muito feliz! E aí E aí